Mais uma noite Eu me adendo em desejo E rolo na cama Faço a noite acordado Pensando em te amar Mas você não vem, não vem, não vem Mas você não vem Mas você não vem, não vem, não vem Não vem me amar Ai como dói ver você Marcando meu corpo Vou usar todas as armas Pra te convencer Quero você na minha cama Tentado comigo Fazendo amor e dizendo Eu amo você Mas você não vem, não vem, não vem Mas você não vem Mas você não vem, não vem, não vem Não vem me amar Mas você não vem, não vem, não vem Mas você não vem Mas você não vem, não vem, não vem Não vem me amar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma